Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para ensinar uma coisa muito fácil, muito simples que eu pedia para os outros e não sabia que era tão fácil Mas antes, deixa eu explicar esse cabelo aqui, olha a situação desse cabelo Eu tentei fazer babylise, mas como todo mundo não me conhece, eu tenho cabelo liso Eu fico de 3 a 4 dias sem escová-lo Então, do jeito que ele acorda, ele fica Ele nunca ficou nessa situação, que parece que está todo embaraçado Mas eu falei, eu decidi gravar assim mesmo, para vocês verem A situação, ele deu um volume a mais no meu cabelo, eu gostei, acabei gostando Dessa bagunça que ficou, mas ele não para Ele não para, mesmo assim Ele estava desse tamanhinho assim, ele estava assim Tinha ficado lindo quando eu acabei De repente ele começou, ele falou assim, eu não vou ficar assim para você gravar não, querida Eu sou lisa, eu não sou cacheada Falei, tudo bem cabelo, você se decida com o que você vai ficar, como você vai ficar Mas eu vou continuar gravando meu vídeo, porque eu tenho um compromisso com meus amigos Então, eu vou mostrar a tela do celular, eu vou mostrar passo a passo como que eu faço Lembrando que eu vou deixar as medidas aqui, que é a capa do YouTube oficial Que se eu não me engano, é dois mil e alguma coisa Por mil cento e alguma coisa Eu vou deixar aqui certinho, mas eu vou falar para vocês no meio do vídeo Tem muitas coisas lá que eu não conheço Eu acabei conhecendo essa semana em vários canais que eu fui atrás Eu falei assim, eu não vou ficar esperando pessoas para me ajudar Eu vou atrás, eu sou dessas Então, como eu falo para vocês que eu vou mudar a capa Eu fiz essas duas capas lá nos dois aplicativos Eu acabei gostando, é muito fácil de mexer, vocês vão ver Então, eu vou ensinar vocês também que ficam com essa dificuldade Ficam dependendo dos outros Eu acho que não é justo você ficar dependendo dos outros Você tem que correr atrás Então, eu corri e consegui achar dois aplicativos Que um, ele vai tirar esse fundo nosso aqui Ele vai eliminar esse fundo E o outro vai fazer a montagem Então, bora lá para o vídeo Que é o que interessa Mas antes, deixa o seu joinha Se você não é inscrito por aqui, se inscreva E deixe sugestões aqui embaixo do que vocês querem assistir Então, um big beijo antes que eu suma de vez Que eu não volto mais Vocês vão ficar só com a minha voz Então, é isso gente Bora para o vídeo Puxa o vídeo Faça qualquer coisa com o vídeo Que o vídeo vai continuar E eu vou mostrar para vocês Então, pessoal Vamos lá Aprender a fazer a bendita capa O primeiro passo é instalar o Pixel Art e o Erase Depois de instalar Você vem no Google Procura imagens PNG Então, como vocês podem ver Eu vou procurar Lua Porque o nome do meu canal é Cantinho da Lua E eu quero Pink PNG Mas Mariana, o que é PNG? Eu vou explicar rapidinho para vocês PNG é nada mais e nada menos que coisas que não tem fundo Aí, quando você for procurar Aí, quando você for procurar Vai aparecer uns quadradinhos Quer ver? Eu vou mostrar para vocês Esses quadradinhos assim, entendeu? Eu tenho que achar alguma coisa PNG O que é urgente Aqui eu vou Será que é PNG? Não PNG Uai Lua Lua Bem rapidinho Rosa Tá Essa daqui é PNG Perfeito Aí você entra no site E salva Faz download da imagem Tudo download Pode sair Aí você procura mais Algumas coisinhas que você queira E voilá Pronto Você procurou tudo o que você quer Certo? Aí você precisa procurar o fundo Ou seja Ou como o YouTube fala O tem Oh caramba Tem Plante Tem Plante YouTube Aí você vem aqui E seleciona Seleciona Qual você quer Como eu gosto de rosa Adivinha pra onde que eu vou Pra rosa Eu queria um que eu achei bem bonitinho Essa é a parte mais chata Ficar procurando Depois Só rapidinho Achei Esse aqui Entra no site também Vai Tá alongando Acho que eu estou com fome Esse não precisa ser PNG Viu gente E Faça um download Da imagem Perfeito Agora vamos para os aplicativos Esse aplicativo aqui Erase É caso você não encontre foto Do seu jeito É pra tirar o fundo Exemplo Vou dar um exemplo bem rapidinho Aqui Só pra vocês terem uma ideia Essa coruja aqui Eu só vou começar ela Vocês estão vendo que ela tem um fundo branco Eu não quero que aparecesse fundo branco Dá um done Um done aí Pra gente começar a editar Você tira com Esse negócio maiorzinho aqui Tudo Que tá em volta Que é extra Caso você R Clica aqui Bem rapidinho Tira 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 E vamos para a parte do zoom Assim Então você vai Fazendo cagada Fazendo cagada Você diminui né Porque vocês estão vendo que é difícil lidar com isso E Vem contornando Todo esse desenho Tirando toda a parte branca Com muita calma Meu celular parece que vai dar um bug Nesse aplicativo Eu acho que meu celular não gosta desse aplicativo Eu vou fazer só esse pedaço aqui do tronco da parte de baixo Dá a volta nele Não deixe nenhuma parte branca Porque vai aparecer na sua montagem E quanto menor é Melhor é Para de piscar celular E sempre quando você for fazer Não pegue um pedaço Não faça um pedaço grande Caso você arremia no meio do caminho Eu vou fazer tudo de novo Então vai fazendo picadinho Que é bem melhor Se precisar virar celular Que nem eu viro Vira Eu vou soltar a coruja ali Para vocês verem O que que um treino não faz né Ae Agora aqui Uhum Olha eu errei Tive que botar tudo A sorte minha Que era com o grande Entendeu Tive que tirar tudo Tá Você vai fazendo isso em toda a imagem Que você queira usar Daí faz de conta Que você acabou Dar o menos um aqui Você vai ter só a imagem Daí você dá um done Sempre dá sugestão Para você salvar Daí você faz o teste Para ver qual que o contorno Fica mais bonitinho Porque um vai aparecer menos contorno Ele vai se redondar Eu sempre Do meu conselho Eu aconselho Sempre salvar No 3 No 3 Ou no 4 Ele fica mais ou menos perfeito Dá um salve Dá um finish E fechou O rolé Nesse aplicativo Agora vamos para o pixel art Aí que você vai começar A montar sua capa Você vai instalar Tudo bonitinho E vem aqui Na parte cor de rosinha Editar Seleciona o fundo Caso você queira um fundo especial Ele tem ali também Ele faz a propagandinha dele Né, básica Todo aplicativo faz E ele abre Agora você vai montar O que você quer Ou você coloca De fundo O nome Depois do desenho Eu gosto de colocar o desenho primeiro Então a gente coloca Vamos selecionar Se eu não me engano Eu tenho uma luz Não, não é adesivo É fotos Efeitos Adicionar foto Vou adicionar uma foto Vou salvar Essa daqui Que eu já tinha salvo Vamos colocar Ela Mas eu tenho mais ou menos Uma ideia Eu não vou fazer igual A capa que eu estou fazendo Por que Não, né Aqui Deixa eu colocar um efeito Aqui Que eu quero De esmeralda Ou talvez não Um dodger Não Volta lá Eu quero uma coisa Mais apagada Entendeu Mistura de luzes Pode ser É Deu uma diferenciada Aí eu Coloco ela Onde eu quiser E Vou lá Agora Vou colocar O nome do meu canal Eu não tenho mais imagem Nenhuma Para colocar Eu acho Deixa eu ver Se eu tenho Alguma imagem Que eu acabei Formatando No celular Eu perdi muita coisa Você pode colocar Quantas imagens Você quiser Onde você quiser Lembrando Que vai aparecer A maioria É a faixa do meio Então vamos colocar O nome do meu canal Texto Como que é o nome Do meu canal Cantinho Da Eu gosto O L Maiúsculo Aqui vai aparecer Os efeitos De letra Que vocês Querem Que nem vai ser Essa Como essa letra A cor Que no meu caso Vai ser roxo Para variar Parece que na minha vida Não tem outra cor A sombra Que eu gosto De colocar Uma sombra Não é sombra Como que ela É o contorno É a risca Eu coloco Normalmente Preto Só que a espessura Eu coloco Um pouco Mais fina Mais 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 fina Aí E a transparência Que eu gosto De colocar Ela Um pouco Baixo Ela ficou Meio zoada Gente Dá um Retom Aqui ó Que você consegue Fazer de novo Não tem problema Essa letra Ficou meio zoada Então a gente Escreve de novo Não tem problema Ah corrigiu Vou fazer tudo de novo Quanto mais se mexe Mais Fosco Fosco Não Mais tremido Vai ficar Isso eu já percebi Eu quero essa letra Aqui Eu vou mudar Um pouco de letra Vamos colocar Essa aqui Que tá bonita A cor Vai ser um roxo Bem escurão Vai ter Um contorno Claro De dúvida Uma espessura Nossa perfeita Só que eu quero Que fique um pouco Mais transparente Mesclar Hmm Opacidade Aqui Pra aparecer Um pouco mais O cantinho da lua A lua lá atrás Ou se não Eu coloco essa lua Do lado Não Descartar Vamos descartar Vai voltar Tira essa lua aí Aí Primeiro então Eu vou colocar Gente Eu fui indecisa Assim mesmo Não se preocupe Então Eu faço mil testes Como eu acho Que vocês vão fazer também Pra ver o que fica bom Assim O que fica bom Cadê aquela letra lá Tinha ficado legal Parece que tinha Pissado Tinha sido pintada A cor O roxo Ó As cores Vocês sabem Que eu sou bem De finira né Uma risca Deixa eu ver A cor dela Preta Porque eu gosto Do preto Sem querer Querendo Eu gosto A espessura Que vai ser Bem fininha Ai Cantinho da lua Perfeito Agora eu vou colocar A bendita lua Que vem como foto Cadê a foto Adicionar uma foto Amiga lua Aqui Aqui Dá aquela diminuída Aquela Perseguinha Que eu acho Um charme Ajo Efeito Aqui E eu vou fazer Mais uma lua Adicionar fotos Diminuir Mais ou menos No padrão Da outra Dá aquela Viradinha Porque eu não sei Por que eu tenho Esse quartinho Mas eu faço Efeito Esse aqui Isso fica igual A outra Perfeito Perfeito Assim tá bom Você pode colocar O que você quiser Você pode colocar Mesclar Brincar Com a ilha Você vai testando Tudo que você Vê que fica legal Dependendo da letra Ela vai borrar Assim vai Daí pra salvar Você vem Na flechinha Ele vai te dar Uma propagandinha Como sempre A gente dá Uma fechada Na propaganda Você inventa o nome Vou colocar Cante Lua Cantinho Lua Salvar 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 no dispositivo Não quero Galeria E fechou o rolê Descartar Ela vai pedir pra se descartar Porque ela vai ficar salva E voa lá Aqui tem fundos também Que você pode usar Tem alguns que são pagos Porque você pode ver Que tem Um anúncio aqui De sete dias Você pega o anúncio O anúncio Não A tira Que você quer Vai no google Salva Qualquer cor que você quer Coloca como tira Aqui no meio E faz E faz sua montagem Gente Eu Sou Bem Inexperiente Nisso Faz uma semana e meia O que eu aprendi Eu estou ensinando vocês Tem várias ferramentas Aqui que vocês podem ver Tem moldura Que você pode colocar Tem reflexo Dá pra fazer reflexo Dá pra você desenhar Dá pra você mascarar Colocar efeito bolhas Pra ficar chique Dá pra fazer muita coisa Gente Aqui Conforme vocês vão funcionar Vocês vão vendo Que tem muita 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 coisa Mas é isso gente Se gostou Deixe seu like Não se esqueça De se inscrever no canal E um Big beijo Pra vocês Yeah